Olá meninos, alô meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo vai lá responder e vai dar coraçãozinho. Aí debaixo está o link do meu Instagram e também o link do meu novo canal do YouTube, se você puder me apoiar lá, eu ficaria muito feliz. Gente, hoje eu vim desabafar um pouco com vocês porque eu fico às vezes de boca aberta, né, vendo as coisas que algumas pessoas, né, as celebridades, os famosos fazem por aí e acham que é normal, né gente, é normal ignorar as pessoas, é normal tratar as pessoas com indiferença, né, isso é normal para muitos famosos aí. E o pior ainda, gente, é quando isso acontece entre família, é o pior que pode acontecer. É um familiar seu te ignorar, te tratar com indiferença e eu falo isso porque eu tenho família assim, eu tenho alguns familiares que eu já ajudei muito, muito e hoje eles fingem que eu não existo, entendeu? E eu fico muito triste com isso porque você só vai realmente conhecer as pessoas quando você começa a falar não com elas, se vocês me entenderam o que eu quero dizer. Você ajuda, 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 apoia, apoia, quando você começa a falar não ou não pode, né, as pessoas somem da sua vida. Bem, vou falar hoje sobre o Luciano Camargo, a esposa dele, né, que alguns por aí chamam de Cusseco. Não sou eu, tá, eu prometo. Mas, gente, eu vi uma postagem da esposa do Luciano, né, Flávia é o nome dela, né, isso mesmo, né, ela, as filhas, né, o Luciano ali, falando que eles estavam aproveitando o momento, né, entre família, reunidos, né, as meninas, o Luciano e a Flávia, né, que estavam ali assistindo uma novela, uma novela evangélica, né, e eu falei assim, nossa, que maravilha, né, gente, é coisa de Deus mesmo, né, é Deus talvez usando aquela própria novela para transformar pessoas, né, porque tanto a Flávia como o Luciano estão precisando de libertação, né, de transformação real, realmente, porque eu acho uma hipocrisia muito grande as pessoas falarem de Deus, né, falarem que ali, estão ali ouvindo o que Deus tem para falar, sendo que na realidade eles têm uma atitude completamente diferente, né, daquilo que ensina a palavra de Deus, né, que nós devemos amar os nossos próximos, né, eles falam da boca para fora, estamos aqui louvando, aprendendo com Deus, mas estão fazendo completamente diferente aquilo que ensina a palavra de Deus, e olha que eu não sou uma pessoa que entende de Bíblia, entendeu, né, cresci em lar evangélico, né, me decepcionei muito com, não com a igreja, né, porque nós somos a igreja de Deus, mas com muita gente dentro das igrejas que, infelizmente, ao invés de apoiar quando alguém está caindo, eles ajudam a cavar o buraco para te jogar dentro, entendeu? Aí, gente, olha só o que aconteceu. Teve uma seguidora da Flávia que perguntou ela, mas e aí, está faltando gente aí nessa família, nessa foto, né, os filhos do Luciano. Aí, a Flávia foi lá e disse, então, o Natan, o Natan está longe da gente, porque a gente está se protegendo contra a coronavírus, está entendendo? Aí, outra seguidora falou, mas o Luciano tem dois filhos, o Natan e o Wesley, né, será que ela está falando, ela esqueceu de falar do Wesley, e só se lembrou do Natan? Será que ela só consegue se lembrar daquele filho reconhecido? Aquele filho que foi abandonado e não é reconhecido pelo pai, a Flávia simplesmente não menciona nas postagens dela? É aí que vem o amor ao próximo, né? Tudo bem, né? E o Luciano tem problemas com a Cléo, isso é visível aí, todo mundo sabe, porque a Cléo mesmo fala no seu canal. Mas e com os filhos? Por que ele tem problema com os filhos? Aliás, o filho, né, gente? Porque o outro, o Natan, ele trata igual um rei, né? E olha que o Natan canta mal pra caramba, não sei se vocês já viram ele cantando. E o Luciano fica todo orgulhoso lá, o filho cantando, entendeu? Canta igual uma taquara rachada a voz dele, né? Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso realmente aqui é o que eles fazem com o Wesley, né? Que realmente não merecia isso, né? A gente não sabe 100% da história, o que realmente aconteceu ali com aquela família pra existir tanta raiva, tanto ódio. Mas, Flávia, ninguém te dá o direito de fazer o que você faz com o Wesley. E muito menos o pai dele, o Luciano. O que vocês estão fazendo é criando uma situação que vai levar a vida de vocês dessa forma o resto dos seus dias. O resto da vida, Flávia e Luciano, as pessoas vão lembrar do desprezo que vocês tiveram com o Wesley, né? Que é um rapaz que já teve problema? Sim, né? Quem de nós não teve problema na vida? Mas que merece, né? O amor e o carinho e o respeito. Vocês fazem essas postagens nas redes sociais de vocês pra provocar as pessoas. Pra fazer com que as pessoas sintam mais ódio de vocês. Crente, vocês não tem nada. Nada. Não existe um pouquinho de crente em vocês. Como que você pode falar que está aí em família ouvindo a palavra de Deus sabendo que vocês ignoram parte da família, né? Vocês acham que isso é bonito? Eu fico me perguntando às vezes que ser humano é esse, né? Que vive dentro da igreja, que vive falando de Deus, mas que não pratica aquilo que, né? Deus ensina, que a Bíblia ensina. Eu fico chocado quando eu vejo umas coisas dessas. E eu sei que mais cedo ou mais tarde o arrependimento vai bater. E Deus, né? Deus, ele é bom. Mas Deus também, ele castiga as pessoas que brincam com o nome dele e com a palavra dele. e eu fico para não temos a谁 que não conhece a luz e a luz e ouro de Deus que nem сторону o que você acha dele e a luz. E mais paz e a luz. o que você governing ouça a luz e a luz e a luz Muito obrigada, Melissa. Eu acho isto que existe A luz e a luz Obrigado.